O que é diferente? Eu acho que o time treta. Os caras treta muito, né, mano? Por exemplo, você. Não quero dizer que você me diga o que vocês tretaram, mas o que caralhos aconteceu? O que caralhos acontece? Ah, mano, eu sou meio louco, mano. Sinceramente, assim, eu, tipo, porra, eu, mano, eu fico de saco cheio, assim, tipo, um bagulho que não me desce é falta de profissionalismo, mano. Tipo assim, o cara chega, como eu falei, o treino é uma da tarde, o cara chega uma da tarde, pede o almoço dele, o primeiro treino, o cara tá bocejando do meu lado, não fala a minha, fica sensolado na lei, não se esforça, dá vontade de dar um na orelha dele, mano. Nossa, eu fico muito bravo, mano. E vai me desgastando a relação com o cara, pô. Tipo assim, o tempo todo cobrando, mano, vamos chegar mais cedo, vamos, tá ligado? Acorda, vamos jogar na moral o bagulho. Sei lá, desgasta a relação com as pessoas, tá ligado? Tipo assim, tem pessoas do cenário que eu tenho uma relação um pouco desgastada, porque eu encho o saco dos caras, tipo, eu fico cobrando e, sei lá, às vezes eu cobro do jeito errado, não sei, tipo, aí às vezes você não quer mais jogar com o cara. É, isso é uma parada da hora que você falou, da hora não, né? Isso é uma parada curiosa, tipo, ah, às vezes eu cobro da maneira errada. A sua personalidade como jogador, como é que você se autoavalia? Porque, assim, eu já escutei umas coisas aí, que saiu difícil, tem umas treta, tem uns gritos, tem uns xingos, como é que é isso aí? Eu tenho boas pérolas pra contar. Por favor. Nossa senhora. Estamos ansiosos. Cara, hoje em dia, eu até tava falando com o Jim Kedda, né? Tipo, a gente é bem amigo, assim, fora do par. Sim, sim. Ele falou, mano, hoje em dia, pode falar palavrão aqui, né? Pode, pode. Ele falou, hoje em dia você é uma... Puta que pariu, caralho. Ele falou, mano, hoje em dia você é uma puta. Na nossa época, eu esculachava, nossa senhora, eu enchia tanto o saco dos antins, principalmente, porque, tipo, eu era top laner, tá ligado? Eu via as merda que ele fazia, eu falava, mano, não é assim que joga, não é assim que joga wave, por que você não guarda aqui? Quando você pega a pressão nessa match, você tem que guardar aqui, tá ligado? Ele ficava enchendo o saco dele, cobrando ele pra caralho, pá. E, tipo, sempre dá dele. Muito mais com ele, porque eu entendia muito mais do jogo dele, tá ligado? E, tipo, mano, eu enchi o saco dele. Às vezes, tipo, ele falava zoando assim, mano, os antins erravam uma ward, o Ranger chegava e falava, seu filho de uma puta, você não consegue guardar depois de um ano jogando junto, seu imbecil. Aí, hoje em dia, tipo, não, tá de boa, relaxa, acontece. Tipo assim, eu mudei muito a minha abordagem. Hoje em dia, eu mudei muito a minha abordagem ao longo dos splits, assim. Acho que o último split que eu fui mais bravo, assim, foi o Kuluce 2020.1, que ele lá... Você tava junto, o Diogo, contando, contando. Dê seu feedback sobre o Ranger. Até comigo, até comigo. Eu tenho uma muito boa pra contar com o Diogo, se ele deixar depois, a gente conta. Tá. Temos as devidas proporções, né, obviamente. Nossa, meu Deus. Se você contar, você vai contar o grande segredo. Não, mas eu não vou falar quem. Nem... Ah, sim, mas... Então, eu acho que muito, aproveitando desse assunto... Não, vamos contar isso aí. Sem segredo, às vezes... Deixa ele contar depois. É, mas deixa ele contar essa pré-história, ele já começou. Ele é o cara que tá aqui, ele é o convidado, não sou eu. Mas eu tenho um comentário interessante sobre isso e sobre 2020. Entrega o relatório do Ranger, né? Então, realmente, depois do segundo split, você não fez isso mais. Sim, sim. Eu mudei minha abordagem completamente. O que, na verdade, acabou sendo ruim pro time. Tem que voltar a ser cruzado. Foi ruim pra esse time de agora também. Ah, não, eu tô falando que foi ruim pro time do segundo split. Daquela época que eu tava, porque eu não sei pra esse, porque eu não tava acompanhando. Não, sim, sim. O que eu acompanhei, claramente, teve. E, lógico, isso é tipo um pacto social. Porque, assim, ele quer ganhar. Ele tem a visão dele do que cada um tem que fazer pra ganhar. Sim. Então, você falou, ah, é um bagulho top-down, chega lá e demite play. Não é assim. Se fosse... Eu queria eu que fosse assim. Por exemplo, no cenário do Wild Rift, eu posso fazer isso. Por quê? Porque são meninos que não competiram, competiram com coisas menores. Teve um dia que eles começaram a trollar a screen. Mesma coisa que você falou. Não queria falar. Sabe o que eu fiz? Falei, se vocês fizerem isso de novo, eu vou para casa. Eu não vou ficar aqui. Eu vou para casa. A gente não vai treinar. É isso. Quando eu falei demissão, é o extremo. Mas você pode mandar o cara ir pra merda. Não, mas é porque... Mas de novo, porque eu conversei com o Baiano exatamente isso. Falei, velho, como é que a gente vai querer que eu faça? Porque é o Baiano, não é um diretor que não entende. É um cara que manja. Isso é outra coisa muito... Você quer que eu faça o quê? Aí ele falou, ah, se os caras tiverem trolando, eu posso ir pra casa? Eu falei, pode. Aí beleza, eu avisei. Corta o sushi, corta o like no Instagram. Não, a gente tinha campeonato no... Só banho de gelado. Taria dois dias. Aí eu falei... Dei o aviso uma vez pros caras. Eles acharam que eu tava brincando. Aí fizeram de novo. Falei, valeu, galera. Vou desmarcar. Pode desmarcar. Eu falei, pode desmarcar tudo. Aí você ficou refletindo se vale a pena. Não, mas eu sei o quê. Não desmarca, não sei o quê. Não, não, não. Vou pra casa. E fui. No dia seguinte eu voltei treinado direito. Ou seja, não é que eu fui ditador ou nada do tipo. Eu falei com o Mariano desde o início que, velho, eu não vou perder o meu tempo. Porque eu já vi isso. Eu vivi isso que ele tá vivendo. As pessoas têm que entender a consequência das ações delas. Exatamente. Mas e aí? Deixa eu te colocar uma situação. E se eles não aprendem a lição? Aí é a vida. Mas aí você ia ter que tomar uma atitude. Então, qual seria essa atitude? Aí é a multa. Então, exatamente. É isso que eu tô falando, entendeu? Mas de novo. É escalando. Porque eu já tinha atrasado com o Mariano isso do que a gente... Como era a visão que ele queria. E ele já foi player. Então ele falou, velho. É porque tem coisa que não... Você tem que acordar antes com uma equipe. Sim, sim, sim. Isso não é uma empresa, assim. Tipo, você vai gerenciar uma equipe antes de começar, tipo... Por isso que é importante que quem vai tocar a parada tenha experiência. Porque você não pode esperar o que vai acontecer pra remediar. Antes você tem que pôr as regras. Falar, ó, isso aqui não acontece assim, isso não é assim, isso não é assim. Inclusive, em empresas, você tem que fazer... Por exemplo, tem que ter acordo, né? Tipo, a galera fala, tipo... Tem na cabeça das pessoas que tem aquele lance que a empresa toma três advertências da justa causa. Ah, tá. Isso não existe. Isso pode ser uma regra da empresa. Pode ser uma regra dentro de um time. Falar, ó, se você vacilasse vai tomar advertência. É isso que eu tô falando. Se você vacilasse, toma advertência. Na terceira advertência, tipo... Uma multa de dois mil reais. É. Você multa o cara. Só que é diferente, por exemplo... Vamos lá, vou dar o exemplo do nosso split lá, tá? Vai, dale. É que... Não, mas isso não é surpresa pra ninguém. A coisa foi falada publicamente. A gente tinha o primeiro problema de que eram três orgs que a gente sabia só de duas inicialmente, né? Que era T1 e Flamengo e tinha SimpliCity por trás. Só que inicialmente a gente nem sabia que tinha SimpliCity. É. Tipo, os players barra Steffi, a gente não sabia. E o que isso refletia no dia a dia? É o que eu tô tentando explicar. Tinha os três. Aí, por exemplo... É, não, mas tinha uma coisa que você não pegava essa conversa. Que era a que eu pegava. Ah, tô falando pro time, pro jogo, assim... Ah, sim. A existência não. Mas qual que era a parte chata? Você queria sempre que a gente chegasse mais cedo. Aham. Os coreanos não queriam chegar cedo. Sim. Só que aí, a SimpliCity tinha uma visão, a T1 tinha uma visão e o Flamengo tinha outra visão. Sim. No caso, era o Tanuri, o Flamengo, né? É, o Flamengo seria Tanuri, mas seria a galera que... Tinha uma galera junto com ele que veio, né? Só o Tanuri, Davi e a galera. Aham. Então tinham três visões juntas, os jogadores também tinham visões múltiplas. E assim... E quem que era a voz de comando? Não tinha. É complicado, porque... Eu não sabia quem eu ouvi. Pra mim, todo mundo era chefe. Então tinha uns 15 chefes. É, e aí... Aí fode o rolê, né? O TT da chefia, né? Aí é um pouco complicado, porque tinha acabado... E assim, dadas as devidas proporções, se o Dio Tanuri vier aqui, ele vai explicar, mas foi um momento complicado, né? Porque, tipo, ninguém sabia o que tava rolando. Só que aí chega o player. Chega, por exemplo, o Lúcio, que teoricamente é um player que é importante, porque ele controlava o BNB. Não, e ele tinha, como eu posso dizer assim, ele era o capitão do Flamengo. Ele veio do último split vitorioso. Então ele tem uma moral lá dentro, tá ligado? Então por mais que... Eu também acredito que é legal chegar antes e tal. Se ele colocou na cabeça que ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso. E aí fala, ah, e aí? Vamos colocar o reserva. A gente tentou. Não, não é colocar o reserva, mas a questão de uma aplicação de punição. Mas aí você vai perder o jogo, vai perder o campeonato. Tem que estar no contrato dele. Não, tipo, sim, mas é isso que eu tô falando. Beleza. Tem que estar bom, fala no mundo perfeito aqui. Beleza, você pode aplicar a punição. Tem história de uns Coreia aí que só por Deus, mano, de tipo assim, o cara fazer o... Tipo, não vou entrar muito em detalhes, mas por exemplo, teve um coreano no cenário brasileiro que, tipo assim, atrasou o salário dele, eu acho, uns dois meses. Deu problema, não que atrasou, mas tipo, problema de pagamentos, tá ligado? Aí o cara, assim, ele se recusou a treinar, ele falou, não vou treinar. E eu... Aí os caras resolveram e pagaram, tá ligado? Aí, beleza. Só que o cara falou, ainda não vou treinar. Ele falou, eu só vou treinar se fulano vier aqui me pedir desculpas. Tá ligado? Aí, tipo assim, como que você lida com as pessoas? Os caras simplesmente trolam, eles falam, mano, não vou jogar, acabou. E aí, de novo, eu não tô falando que ele tá errado. Pode ser que na cabeça dele, por isso, o Lúcio tá indo super bem agora. Provavelmente ele continua com os hábitos parecidos, não tem como eu saber um dia ele vem aqui e fala. Mas... E mesmo no Flamengo, ele tava com um desempenho bom, mesmo fazendo tudo pior. Podia ser que a gente forçasse ele acordar cedo, como a gente tentou. A gente tentou. Juro que a gente tentou. Só que aí, se ele não acredita na parada, não adianta. O cara não acredita, ele vai ficar de mau humor o dia inteiro, vai jogar pior. Então, é um bagulho que é tipo, é difícil. Eu entendo. Eu entendo o que você está falando. Tem que ser uma... Porque ele não acredita naquilo. Ele não acredita, não adianta. E aí, de novo, por isso que é um acordo silencioso. Tem que ser um acordo silencioso. Por exemplo, na Kabum, dois caras não acreditavam que é o que ele falou. Mas ainda assim, pelo menos tinha um mínimo de respeito na parada. Imagino. Tinha. E os caras rodavam. Mas o desgaste vem quando não tem nem um mínimo de respeito. Sim. Eu entendo pra caralho o que você está falando, mas ao mesmo tempo eu acho um absurdo. Eu também acho, mas o que eu vou fazer? Eu estou ligado. Mas assim, você entende? Porque eu entendo. Ah, o cara vai ficar... Mas, meu amigo, é seu trabalho. Você não tem que ficar putinho, não. Você tem que seguir ordens. Você tem que seguir ordens. Se a org chega assim e fala... Tipo, a Riot chega pra mim e fala, chefe, a partir de agora você vai ter que chegar cinco horas da manhã no chute do CBLOL. E o jogo é só uma da tarde, mas a gente quer que seja cinco da manhã. O cara é meu empregador. Mas isso... Mas isso é um... Eu posso ficar putinho, mas eu tenho que exercer meu trabalho. Mas por quê? Eu posso ficar puto, mas... Mas isso é um acordo que ele é invisível. Você acorda isso com a empresa trabalhando. Sim. Agora, se eu não tenho acordo, se não é assim que está na cabeça do jogador... Se é largado também, né? Que é o que eu estou falando. O ranger, eu posso atestar isso. Ele tem todas as questões dele, principalmente de ser o cara que é extremo pras coisas, tanto positivas quanto negativas. Mas profissionalmente, ele nunca deu problema. Sempre chegou no horário, sempre fez as coisas certinho. Às vezes, que nem a parte de mídia social, eu vou... Não sei o meu tempo, não tem a ver, não. Eu estou falando da parte de treino, de estar lá na hora, de fazer a parada. Sempre fez certo. Então, tipo, é complicado, porque quando ele faz, para ele fazer todo dia, tem um custo nisso. Igual agora lá na Sagrada Dessa também. Velho, eu tenho que sacrificar a coisa do meu dia, tipo YouTube, Twitch, meu tempo livre, para estar lá no horário. Quando ele chega todo dia e o cara não chega, isso que dá o desgaste. E se ninguém cobra, ou melhor, ninguém tem condição de cobrar, o cara não está adepto a mudar. É que entra no mérito de, tipo assim, resultado, tá ligado? Versus, não sei, expectativa, não sei como colocar, tipo assim. Foi o que o Joko falou, se o cara acorda mais cedo e joga mal e faz a gente perder por causa disso, tá ligado? O quão o cara chegar mais tarde é menos prejudicial do que perder o jogo, entendeu? Então, entra muito nesse mérito o tempo todo, mano. Muito delicado. Muito delicado. muito mais do que deveria ser, né? Sim, exatamente. É isso que para mim é o complicado, porque não deveria ser delicado, deveria ser um entendimento simples de existe um emprego, existe um patrão, as pessoas conversam. Eu acho que é uma coisa que vai melhorar de acordo com o amadurecimento do cenário. Talvez contratos futuros prevejam multas. Mas todos preveem. Você não está entendendo. E não é só... Para mim, o problema é o que o Regi já falou. Para mim, as orgs tinham que ser mais organizadas. Para mim, é o que falta. porque se um cara faz isso e a org deixa, para mim é o problema. Para mim, a org tinha que impor o seu caráter de empregador nessa situação. É o que eu acho. É que tem uma série de entraves, né? Que eles falaram de ter um field pequeno de players para você trabalhar. Sim, 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 sim. É tipo, o BRTT, ele surta do nada. Ele fala, mano, eu só treino a partir das 5 da tarde hoje. O que o Ben vai fazer? Tá ligado? Tipo, não tem o que botar no lugar dele. Não tem nada supri o papel dele naquele time. Tá ligado? Então, tipo assim, ele tem um poder muito forte. Muitos jogadores são assim, tá ligado? Talvez, um lance do Academy e tudo mais, se desenvolver, crescer o cenário, né? Na questão de player base e tudo mais, se tiver alguém na tua cola, tipo, se você fizer merda, você perde seu espaço e já era, talvez vai evoluindo. É, eu acho que essa pode ser uma solução, né? Ter mais pessoas, porque senão o time fica refém da line. Sim. Você é um esperto, não é mesmo? Pronto para voar ao seu lado. Em batalha, você está comigo? É o comando. Conheça o Teal, seja a pedra.